E no fim de semana chegaram mais doses de vacina contra a covid aqui em Mossoró. Nesse domingo a vacinação avançou para a faixa dos 18 anos ou mais da população sem comorbidade. Foi no domingo agora, dia 15 de agosto, que Mossoró deu a largada para vacinar as pessoas de 18 anos ou mais da população em geral contra o coronavírus. Uma longa espera para um novo começo. Poliana, por exemplo, tem 19 anos e tomou a primeira dose do imunizante. Estava esperando muito por esse dia? Com certeza, principalmente para ir para a faculdade e essas coisas. Estava com saudade da sala de aula? Com certeza. E dos amigos também? É. A campanha de vacinação contra a covid-19 em Mossoró foi iniciada no dia 19 de janeiro de 2021. Depois de quase sete meses, o município começou a vacinar os jovens de 18 anos ou mais da população em geral. Mossoró fazendo história. No momento que nós iniciamos essa luta, lá no dia 19 de janeiro desse ano, e cheio de interrogações, cheio de dúvidas, né? Porque nós não sabíamos o dia que a vacina ia chegar, nós não sabíamos quais eram os tipos da vacina. Tinham dificuldades de muita desinformação. E a gente chega hoje aqui com esse resultado, aplicando 18 anos mais, que é o objetivo da campanha nesse primeiro momento. 18 anos mais e tendo a felicidade de estar no dia de domingo. A vacina chegou ontem à noite. Finalzinho da noite, a vacina chegou. De forma imediata, a gente vai estar aqui amanhecendo com a vacina. Mossoró recebeu na noite de sábado, dia 14, 6.214 doses para aplicação da D1. Foram 1.810 da Coronavac e 4.404 da Pfizer. Vamos continuar vacinando diante dessa disponibilidade de doses, mas o estado já recebeu um lote no sábado, está previsto chegar um novo lote na segunda, então aguardamos que esses lotes cheguem de um município para a gente conseguir estar vacinando aí toda a população e já naquela expectativa da Anvisa, do Programa Nacional de Imunizações, autorizar a vacinação para a população de 12 a 17 anos. Mas a gente só pode iniciar mediante essa autorização. O ginásio do SESI lotou de pessoas cheias de expectativas. Arquibancadas lotadas. O momento tinha chegado. Muito feliz, muito aliviado. É uma sensação de muita gratidão a Deus por estar tendo esse privilégio diante de tantas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, devido ao negacionismo à ciência, devido a tantas pessoas que poderiam ter feito mais, não fizeram a omissão. Então é um momento de muita gratidão realmente a Deus. É um privilégio que eu estou tendo e eu só tenho a agradecer. Demorou um pouquinho por quê? Porque estava trabalhando, não tive tempo para vir não. Estava embarcado e não deu para vir. Mas finalmente agora vai tomar a primeira dose? Vou. Agora vou. A sensação é de alívio? É, com certeza, né? Tem que ser. E a Câmara de Dirigentes Logísticas está fazendo o incentivo para que o pessoal tome a segunda dose. É o Aquece Vacina. Quando você toma D2, recebe um cupom para concorrer a um smartphone no dia 25 de agosto. Quem tomou a segunda aplicação do imunizante contra o vírus já se sente um pouco mais tranquilo. Mas os cuidados continuam, hein? Estar tomando a segunda dose agora me traz uma sensação de alívio. onde a gente, claro, sempre preocupado com a situação de, às vezes, transmitir, não somente pegar e desenvolver a Covid, que foi o meu caso, que já tive uma vez. Então, tomar essa segunda dose traz um alívio e, com certeza, a sensação de satisfação. A D1 é algo que nós vamos continuar propagando, né, na imprensa para que a gente consiga atingir o público, atingir 226 mil pessoas vacinadas em Mossoró de 18 mais. Já os que não tomaram a segunda dose, estamos fazendo todo um levantamento e vamos ligar para cada pessoa dessa para entender o motivo de não tomar a dose, como também convidá-lo a fazer a sua segunda dose. E aí Obrigado.